Olá pessoas, e aí beleza? Massa! Eu sou Carlinhos Veiga e estou aqui com mais um vídeo dos tutoriais em música e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise harmônica, é uma questão que Anderson me pediu para resolver é uma questão da FUVEST 2017, eu expliquei a ele e falei, cara, estou meio corrido, as coisas estão meio apertadas aqui eu estou estudando umas coisas diferentes, mas hoje desmarcaram o ensaio meu Anderson então estou aqui fazendo esse vídeo aqui para você, beleza? Vamos em frente bom, diz aqui, apresentamos abaixo a obra de Schumann faça uma análise harmônica dessa peça utilizando as linhas colocadas sobre a partitura você pode usar a harmonia tradicional, exemplo 1, ou a harmonia funcional, exemplo 2 então ele coloca aí duas linhas, exemplo 1, exemplo 2 e aí coloca uma peça, no exemplo 1 ele coloca o T, que a gente deduz que é tônica e o exemplo 2 ele coloca o 1 minúsculo, já entregou aí a tonalidade da peça maravilha, para a gente que está fazendo prova e que está abafado, só esse 1 minúsculo aí e esse T de tônica ele já ajudou muito a gente, por quê? porque já diz para a gente, tonalidade Lá menor claro que a gente vai dar uma olhada aqui, você olha para a armadura você não vê alteração alguma, e aí quando você passa o olho pela peça você vê só o sustenido, opa, Lá menor não vai ser Dó maior, vai ser Lá menor, muito provavelmente certo? e aí você vai e olha para o final, o trecho final, até onde ele quer que a gente analise e aí a gente vê um acordizão aí de Lá menor e pronto, já fica claro para a gente Lá menor esse trecho o que tem que prestar atenção, ele quer uma análise harmônica mas a clave de Fá que está aí embaixo, algumas vezes ela muda para a clave de Sol então muitas pessoas se atrapalham por causa disso tá? então vamos lá, presta atenção ele começa aí com Lá, se Dó e o primeiro acorde que ele coloca de fato a gente vê Lá no baixo, Mi no tenor, Lá no contralto e Dó no soprano claro, isso é uma peça para piano, mas é a quatro vozes então é assim que a gente fala, certo? então está aí um acorde de Lá menor que a gente pode chamar isso de tônica ou de primeiro grau menor tá aí, vou fazer paralelo aí, tanto exemplo 1 quanto exemplo 2 segundo acorde, o que a gente tem? olha a alteração aí que eu falei, o tal do Sol sustenido tem pessoas ainda me perguntando Carlinhos, o quinto grau do campo harmônico menor não é um acorde menor? depende, cara você pode ter a escala menor harmônica aplicada naquele momento ali que vai transformar o seu quinto grau do campo harmônico menor e um acorde maior, é justamente a alteração sobre o sétimo grau que vai fazer esse efeito aí, tá? então a gente tem aí, o segundo acorde é uma dominante, certo? e se a gente vai colocar o grau, a gente vê aí que é um quinto grau com sétima e o cinco está maiúsculo aí, por quê? porque é um acorde maior a gente vê Mi, Sol sustenido lá no contra-alto Ré no tenor e Si no soprano beleza? então o segundo acorde já foi terceiro acorde, ele voltou para o Lá menor então a gente tem aí Lá, Dó e lá ele dobra o soprano com o contra-alto beleza? tranquilidade uma dica importante lembrem sempre o que eu falo no início da peça as pessoas procuram logo firmar a sua tonalidade então olha o movimento que ele acabou de fazer aí um, cinco, um não tem nada que reforce mais uma tonalidade do que isso aí certo? beleza, vamos seguir segundo compasso aí ele tem novamente um primeiro grau tá aí tônica e o primeiro grau menor o acorde seguinte, presta atenção lá no primeiro compasso a gente teve um Sol sustenido aí no segundo compasso ele tem um Sol no baixo não é sustenido não é Sol sustenido então olha esse acorde aí Sol no baixo Sol no tenor, uma oitava acima Si no contra-alto e Ré no soprano que acorde é esse? Sol maior, cara em Lá menor, o que é que é o Sol maior? sétimo grau isso aí a gente chama de sub-tônica a gente não chama isso de sensível sensível, certo? sensível é aquele sétimo grau que está meio tom abaixo da tônica no campo harmônico menor quando a gente tem um tom abaixo da tônica o acorde maior um tom abaixo da tônica nós chamamos de sub-tônica que é esse caso aí a gente está em Lá menor e aparece um Sol maior aí que normalmente vai ser resolvido aonde? no terceiro grau que é o Dó maior no caso aqui de Lá menor então olha pode olhar aí o terceiro acorde do segundo compasso porra, confusão acorde de compasso terceiro acorde do segundo compasso Dó maior, certo? Dó no baixo Mi Lá no soprano Sol no tenor e Dó no contra-alto certo? então aí de baixo para cima a gente tem Dó, Sol, Dó, Mi Dó maior isso aí a gente chama de mediante na harmonia tradicional certo? e na harmonia funcional terceiro grau pulando para o terceiro compasso olha o que acontece ele coloca aí uma mudança de clave presta atenção a clave de Fá agora virou clave de Sol ele está no registro mais agudo e ele continua aí Dó Dó e Sol Carlinhos está sem o Mi não tem acorde não cara é do acorde anterior ele continua na mesma ideia harmônica do compasso anterior certo? então não tem problema pode chamar isso aí de mediante de terceiro grau sem problema nenhum acorde seguinte olha o que acontece a gente tem o baixo no Ré a gente tem o tenor no Si e a gente tem o contralto lá em cima no Ré e o soprano mais acima ainda no Fá o que que é isso aí? Si meio diminuto porque ele coloca o Lá logo aí adiante certo? mas aí a gente vai chamar isso de que? de sobretônica é o segundo grau de Lá menor tem gente que chama de supertônica também de novo tem gente que me pergunta Carlinhos é sobretônica ou é supertônica? você vai encontrar as duas formas cara vai ter livro que vai chamar de sobretônica vai ter livro que vai chamar de supertônica certo? mas é a mesma coisa segundo grau e aí no caso ele está invertido né? o acorde é Si Ré Fá e depois aparece o Lá mas o baixo está no Ré então está invertido esse acorde compasso seguinte ele tem uma finalização aí da frase e ele finaliza no quinto grau olha aí o baixo está no Mi o tenor está no Sol sustenido sustenido ou seja quinto grau maior presta atenção e lá em cima a gente tem o Si ok? então terminou a primeira frase aí Carlinhos como é que você sabe que terminou a primeira frase? porque o que está vindo em seguida cara é exatamente a mesma coisa que está lá no começo certo? assovia essa melodia aí e aí ae 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 Só o final que é diferente Então a gente já pode ganhar esse tempo aí Já que a gente está fazendo a prova da FUVEST A gente está abafado No caso de quem está fazendo a prova Eu estou querendo ir para casa para assistir o jogo do Brasil Então Lá menor, primeiro acorde Mi maior, segundo acorde Lá menor, terceiro acorde Tudo isso aí nesse quinto compasso Quinto compasso Então 1, 5, 7, 1 Tônica, dominante, tônica Virou a página aqui O que a gente tem? Lá No baixo, né? Lá, Sol e Dó A mesma coisa que a gente teve antes Certo? Então Lá menor, Sol maior E depois Dó maior Mesma ideia Tônica Subtônica E depois Mediante Certo? De novo Aí é a subtônica Não é a sensível Por quê? Para Carlinhos, como é que seria sensível O acorde de Sol sustenido Diminuto Aí seria sensível Acorde de Sol maior Em Lá menor Em Lá menor Subtônica Beleza? Então tivemos aí Lá menor, Sol maior, Dó maior Beleza? Mudou o compasso Temos ainda aí um Dó maior Continuando a ideia dele Depois a mesma ideia Do... Da frase anterior Ele teve o quê? Ó O Si Meio diminuto aí Na primeira inversão Então Antes eu chamei de sobretônica Aí eu estou chamando de supertônica Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa E depois a dominante A gente vê aí O Mi maior Só que aí Ele resolve No Lá menor Tá? Porque aí ele finalmente Está fechando a ideia Isso aí é o que a gente chama De período paralelo Ele tem Duas Pequenas frases Sendo que As duas Começam Da mesma forma E terminam De forma diferente Paralelo Começou da mesma forma Paralelo Em termos de harmonia O fato dele já Dizer lá em cima Que a Schumann A gente já vê Que é um período Romântico Com uma Uma Existe na Na obra de Schumann Acordes bem dissonantes Mas aqui Não teve dificuldade alguma Ficou basicamente Um Cinco Um Sete Três Então eu acho que aqui A confusão maior Que poderia acontecer Era essa questão Subtônica E sensível Tem que distinguir bem E a questão dele Colocar a mudança De clave Que isso Às vezes Confunde um pouco O pessoal está nervoso Faz a A confusão Acaba não enxergando Não percebendo Que houve uma mudança E aí Na hora de analisar Se complica Beleza Estou na correria Estou estudando muita coisa Estou trabalhando bastante Estou fazendo menos tutorial Agora Enfim A vida É uma etapa Certo Mas é isso aí Espero que você goste Eu vou tentar colocar um Por semana Uma coisa assim Estou divulgando muito Então Uma das coisas Que eu estou estudando Bastante É o Photoshop Então estou fazendo Muita coisa assim De divulgação do canal Então se você puder Tem lá no Facebook Pega os Os posts E compartilha No Instagram O Instagram está no meu nome Não tem o do Tutoriais não Tá Pega Curte Compartilha Sai Divulgando isso aí Porque tem muito material Para estudar Certo Dessas coisas de harmonia De análise harmônica Nossa Tem um bocado Então se você gostou disso aí Assina o canal Clica na letra C Aqui atrás Que aí você Fica sabendo Toda vez que eu mandar um vídeo Uma coisa assim Mas Os outros vídeos Todos do canal Você acessa Clicando aqui embaixo Porque você vai ver Que abre um link Para uma página minha Que lá você vai ter Tudo detalhado Os vídeos de 2018 Os vídeos de harmonia Os vídeos de solfejo Se você está começando Pegue a série solfejo Que é aquela que dá A ideia grande Da teoria da música Mas para mim É tudo a mesma coisa Beleza Forte abraço Não para de ouvir Nem para de pensar Vamos em frente Brasil Esse ano é Exa campeão Vamos lá Valeu moçada Até mais Tchau 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 Tchau